Quer uma atividade prática, super rápida, para você auxiliar o seu paciente a saber quais são as suas forças pessoais? Você vai adorar essa dica, essa atividade. É super prática e eficaz. Super prática e eficaz. Mostre para os seus pacientes a descrição das 24 forças pessoais, todas elas. E peça para o seu paciente imaginar como seria a sua própria vida sem uma dessas forças. Aquela atividade, aquela força que ele falar na atividade, que ele não conseguiria se visualizar sem, pode ter certeza. Essa é uma das forças pessoais dele. Esse exercício, esse exercício simples de subtração, né? Do tipo, e se eu tirar a honestidade de você? Como que você viveria? Ai, não, eu não sei viver, não consigo me imaginar sem ser honesto. Miriam, e se eu tirar o amor de você? Eu não me imagino sem a minha espiritualidade, sem o amor. Então, quando a pessoa relata que ela não consegue se ver sem determinada força, você pode ter certeza que essa daí é a força pessoal dela, são as forças pessoais dela. Então, é uma atividade simples e muito eficaz. Você brincar de subtrair, imagine sua vida sem sua criatividade, imagine sua vida sem perspectiva, sem perseverança. Não, não, eu não me reconheço. Então, por esse meio de subtrair, tirar as forças, você pode trabalhar de maneira eficaz a consciência das forças pessoais. Beijo grande! Beijo grande!